Cala a boca mano, Deus do céu, deu mó trampeira Vou responder essa, o que você faria se perdesse tudo e tivesse que começar do zero? Essa é uma boa pergunta, eu já falei pra vocês que com o celular 3G dentro de uma caverna eu ficaria rico de novo Eu criaria um produto de PLR Tá, é o professor, é só porque você e o Finch fazem isso? É, exatamente por isso É também porque, pra você iniciar nesse mercado como um produtor, pode não ser uma opção tão rápida, ok? Porque você fazer uma coprodução com outros especialistas pode ser um pouco mais burocrático, ok? E porque como PLR você não precisa de aparecer, não precisa ser o especialista naquele assunto que você escolher vender E pode ainda fatorar milhões com aquilo Detalhe, com investimentos baixíssimos Por quê? Porque nós temos hoje uma das oitavas maravilhas do século XXI que se chama Workana Você não precisa de ter gente na sua equipe contratada pra fazer tudo o que você precisa até lançar um produto Você pode contratar essas habilidades no Workana Por exemplo, eu e o Finch traduzimos um produto De PLR, quem não sabe ainda eu posso explicar aqui daqui a pouco Onde gastamos 4.100 reais e faturamos até hoje com esse produto 9 milhões e cacetada, ok? Esse produto, inclusive, foi mostrado no Close Friends Que esse bunda fica cobrando há uns 3 anos atrás Faturamento absurdo pra investimento baixo A galera fala muito sobre o que aconteceu com a Bettina, né? Ela disse que fez um milhão e alguma coisa com investimento lá e etc E as pessoas ficaram putas com aquilo Eu queria tentar entender o que elas imaginariam Se soubessem que eu e o Finch começamos com um cartão de crédito de 6 mil reais E não fizemos um aporte financeiro No processo a mais Que não tenha vindo dos próprios retornos Pra faturar mais de 80 milhões de reais no mundo digital Como espionar um produto de milhões? Vou responder essa outra aqui Primeira coisa que você deve fazer Tira da tua cabeça a mania de ir no Google e pesquisar tudo em português Existe um segundo mundo Que talvez você desconheça Que é o mundo em inglês Tudo o que eu quero fazer E eu ensinei pra esse... Vou parar de falar palavrão aqui Pra esse meliante O Finch Desde novinho É que ele tinha que começar a pesquisar as coisas em inglês Quero trocar uma lâmpada Pesquisa em inglês Se você não souber fazer Tudo é em inglês Logo Quando você for fazer o benchmark De um produto Que já fatura milhões no mercado Tá Você pode se basear em algum produto Que esteja no Brasil Mas vai por mim, cara Faça pesquisa também Em inglês Como? Vá no Clickbank E observe Pelo nicho O produto com a maior quantidade de temperatura Encontrei um produto similar ao meu Não precisa de ter a mesma proposta Mas ele vende o mesmo objetivo final É emagrecimento Não me interessa se eu vendo emagrecimento Sem academia Ou se essa outra pessoa Vende emagrecimento com academia Mas outras centenas de coisas que eu nem falo Eu quero fazer um benchmark dela Como? Peguei o Clickbank Peguei o nome do produto E a partir daí eu passo a utilizar algumas ferramentas A primeira coisa que você pode fazer Antes de eu te enfiar uma ferramenta paga Porque já é isso que eu ia dizer agora É ir lá no Facebook E procurar pela fanpage oficial desse produto Se você encontrar fanpage O que pode ser um pouco difícil Ou fácil a depender do produto Você vai poder ir nas informações da página Daquela fanpage Procurar por anúncios que estão ativos Naquele momento Para entender quais modelos de criativos Eles estão usando E para quais páginas Esse produtor ou afiliado Está mandando as pessoas A partir do Click O Facebook obrigatoriamente te informa Quais são os anúncios que estão ativos naquele momento Ok? Não achei Um determinado produto Muito simples Não achei a determinada fanpage do produto Pega o nome do produto E joga ele em uma ferramenta como WetSpy Ou BigSpy Vai WetSpy é coisa do Finch De 3, 4 anos atrás Se você quer uma ferramenta gratuita Onde você já pode fazer as primeiras pesquisas Num nível mais hacker Utilize o BigSpy Você já pode entrar e usar gratuitamente Até você adquirir a versão premium Tá? Coloca o nome do produto E voilá Buf Você vai conseguir ver Vários anúncios daquele produto Sendo vinculados em diversas fanpages diferentes Perfeito? É assim que você faz Eu poderia me aprofundar mais aqui Mas vou passar para a próxima pergunta Soletra aí Mano Vai no Google Coloca lá BigSpy Será possível? BiberSpy Não, cara Não BigSpy Big De grande Spy Espionagem Jesus Finch Como é que você tem paciência, cara? Meu Deus Mas tudo bem Eu estou aqui é para isso Finch Não tem Finch aqui, meu irmão É o professor Para alguém que ganha um salário mínimo Quanto ele deve investir no tráfego Pago E ter resultados No curso prazo Tá? É no curto prazo Vamos lá Depende muito, tá? E aí, tio Uli Como é que tá? Tudo bem? O tio é essa do BigSpy O Finch nunca falou sobre isso aqui, né? Pois é O que você vai fazer? No teu caso Que está recebendo um salário mínimo Não recomendo nunca Você que está Para, para, para tudo Eu sei que é chato te interromper Mas eu criei esse canal Com o intuito de guiar pessoas Na direção certa Para a liberdade financeira Usando a internet Eu trago conteúdo apenas De quem vive do marketing digital raiz Assim como Finch O Caí O Italo E muitos outros Que fizeram fortunas com PLR Também já fatura Alguns dígitos por mês com PLR E para continuar entregando Conteúdos milionários para vocês Decidi disponibilizar Diversas estruturas PLR Já validadas e testadas Para você alterar como desejar Para ter acesso É só clicar no link da descrição Recebendo um salário mínimo Pegar toda a tua grana guardada no mês E comprar um curso Como muita gente faz A não ser que você seja muito outlier Mas eu não recomendo Porque depois compra E começa a falar merda Beleza? Recomendo que você seja Extremamente cauteloso Você não pode ir tão longe Quanto outras pessoas podem Beleza? Para investir e obter feedbacks Ou seja Resultados mais rápidos Com seus próprios erros Eu poderia dizer para você Que com um salário mínimo De acordo com o teu limite Você poderia chegar no Facebook hoje E investir 100, 200, 300 reais É possível você ter retornos em produtos muito bem selecionados Como produtor Seja um produtor de PLR Ou como um afiliado É Mas cara O que pode acontecer É que talvez você vai parar no meio do caminho Você coletou erro Teve feedback Estava quase próximo De conseguir uma melhora Substantiva no teu anúncio E aí você não tem mais grana Então tá Quanto você recomenda? Cara Vai para o Facebook Com no mínimo mil reais Tá? Num produto O que seria uma atrocidade financeira Se você ganha um salário mínimo E não tem nada a guardar PLR tá uma merda Cara Será? Olha o que eu vim paletar do Finch aqui Olha Eu acho que o que tá uma merda É a tua habilidade para fazer dinheiro Meu irmão Tu não sabe e admite Beleza? Coloca a culpa no mercado não Fala assim Eu sou um bunda mole Eu sou ruim para fazer isso Eu não tenho paciência Meu negócio é jogar videogame Meu negócio é Netflix Meu negócio é os meus amigos Beleza? Não bota a culpa no mercado não Bunda mole PLR não dá dinheiro Bora para a próxima Oi Ivone Oi galera do Marketing Digital Oi galera do Meme Deixa eu pegar a próxima aqui no box De menor já pode começar no Marketing Digital? Pode sem nenhum problema Tá? A internet Acesse o Google aí Antes de você acessar o Google O Google perguntou a sua idade? Não Pronto Pode Você é responsável Próximo aqui 17 mil pessoas Caramba Deixa eu pegar uma pergunta mais interessante Vai Boa noite meu ídolo Quais são as plataformas que temos Temos que vender nossos PLR? Existem várias plataformas hoje disponíveis no mercado Mas é que eu mais recomendo e utilizo É a Tiquito Beleza? Por que Tiquito? Eu conheço também outras Cara Porque o atendimento lá É muito mais foda do que todas as outras As quais eu já tive contato Beleza? Tem uma aí de um ícone vermelho Que o Finch ficava brigando lá atrás Para fazer modificações Em prol de funis complexos Coisas que ele via os norte-americanos fazendo E pedia com que essa plataforma também o ajudasse a implementar E eles não ouviam o Finch A Tiquito sempre ouviu Beleza? Lá você pode criar funis Agora com a nova versão Você pode Cadastrar produtos de forma mais rápida E detalhe, tá? Tá aberto ao mercado Até onde eu sei Porque não é uma plataforma para todos os produtores Tá aí, ó Já digitou para vocês Tiquito Ó, vocês não vão em onda, tá? Fiquem espertos com uma coisa Beleza? Vou dizer para vocês aqui uma realidade Não vão em onda de plataformas Para afiliado Onde Para produtor também, que seja Onde vocês são Atraídos muito Pela taxa Ah, aqui tem uma taxa de X Porque assim, pessoal Quando você cadastra um produto digital na internet Para poder vender Tá? Você tem ali que escolher uma plataforma Essa plataforma cuida De inúmeras coisas para você Uma das principais É do check-out de pagamentos O que é isso? É quando o cliente vai lá Coloca os dados do cartão de crédito E a plataforma se encarrega de cobrar De enviar os dados de acesso Etc Do teu curso Enfim Faz toda essa conexão para você Para você não ter dor de cabeça E há muitas que falam assim A minha taxa É isso A minha taxa é 10 A minha taxa é 8 A minha taxa É de 1% Do ticket do seu produto Cada venda eu ganho esse percentual Há outras coisas Que vocês têm que analisar Em uma plataforma Tá? Sabe por quê? Porque quando tu vender um milhão de reais Você vai começar a se preocupar com A taxa O que eu quero dizer? Não só a taxa Mas com outras coisas Que aquela plataforma Não está fornecendo para você Qual que é a taxa de aprovação Dos meus cartões de crédito? Tá, eu abri mão de uma Que tinha uma taxa de 6 8 Para ir para uma de 4 Só que a taxa de aprovação Das minhas compras É de 40% Enquanto aquela de 8 Tem uma taxa de aprovação De 80% E aí, bonitão? Vale a pena ficar fazendo Esse tipo de cálculo Burro no início? Acho que não Como filtrar Um PLR operacional Para eu colocar Dinheiro E ele trabalho Ô Tiuli Manda de novo a tua pergunta aí Eu não consegui Informatá-la aqui direito não Vamos filtrar no PLR operacional Para eu colocar dinheiro E ele trabalho Não consegui entender Manda aí Professora, quantos perfis obter Para começar com a contingência? O que ela está perguntando aqui? Ela está perguntando Quantos perfis no Facebook Ads você deve adquirir Para começar a fazer seus anúncios? Para quem não sabe Do que a gente está falando Ok, se torna um produtor De PLR Ou de qualquer outra coisa Não se limitem só a PLR Tá? É isso que eu quero dizer aqui também Você vai vender alguma coisa No mercado de marketing digital Beleza Preciso de quê? Tráfego Pessoas Não é tráfego não Não somos bandidos É tráfego de pessoas no site E aí Você precisa majoritariamente do Facebook Existem várias outras plataformas de anúncios Mas uma das principais é o Facebook Ali você consegue vincular criativos Ou seja, anúncios com imagem Com vídeos, etc Você escolhe E o que acontece? Em alguns casos As suas contas são bloqueadas Finge Por que a conta é bloqueada? Porque o produto É o que eles chamam de black? É um produto que não funciona? É porque é um produto Enfim Que tem essas qualidades Que o Facebook não gosta? Vou ser bem sincero Em responder isso aqui para vocês Na lata Tá? Sim E não Prestem bem atenção Um produto bom Hoje Ele pode ser black E ao mesmo tempo Como eu acabei de dizer Ser um produto bom Excelente O que faz um produto Se tornar black Não é a questão Sobre se ele funciona Ou se ele não funciona Isso está baseado em sua proposta única Quanto mais específico você é na sua proposta única Como por exemplo Ei Vou te ensinar Assim como eu consegui A fazer dois mil reais Todos os meses em casa É uma proposta única É uma proposta única Por quê? Dois mil Fazer em casa Etc Não é algo como Vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet O que seria mais abrangente Quanto mais específico você for Mais chances você tem de vender Quanto mais específico Em muitos casos Mais black Ok? O Facebook inicialmente Não consegue constatar A eficácia do teu produto Para ele fazer isso Ele teria que ceder um gerente Para não só avaliar os anúncios Que estão sendo Vinculados na plataforma Do Facebook Como também Ele teria que entrar lá no produto E ver Tá Eu vou fazer isso aqui Para ver se funciona É óbvio que eles não vão fazer isso Então O que eles preferem fazer? Tô na dúvida Se funciona ou não Vou cortar Então O que a pessoa me perguntou É sobre contingência O que é isso? É ter um plano B Um plano de escape O que acontece Se uma conta do Facebook Minha For bloqueada? Quantos perfis Eu tenho que ter? É isso que ela perguntou Ok? Recomendo com que Todas as pessoas Comecem com 5 perfis Pelo menos Finch Como assim? Vou adquirir o perfil de outra Para, para, para tudo Eu sei que é chato Te interromper Mas eu criei esse canal Com o intuito De guiar pessoas Na direção certa Para a liberdade financeira Usando a internet Eu trago conteúdo Apenas de quem vive Do marketing digital raiz Assim como Finch O Cair O Italo E muitos outros Que fizeram fortunas Com PLR Também já fatura Alguns dígitos por mês Com PLR E para continuar Entregando conteúdos Milionários para vocês Decidi disponibilizar Diversas estruturas PRR Já validadas e testadas Para você alterar Como desejar Para ter acesso É só clicar no link Da descrição Não, você pode adquirir As BMs Que aí é um outro assunto É um painel Dentro do Facebook Ads Na conta da pessoa Que ela cede Para você Poder anunciar Você não está vinculado Ao perfil dela Nem nada disso Cinco perfis Próxima pergunta 16 mil pessoas Eu quero investir Numa pessoa Para ele trabalhar E eu entro com dinheiro Ok Uli Agora acredito Que entendi Aqui o que você quis dizer Olha só Tio Uli A depender do perfil Da pessoa Vale muito a pena Tá Você está colocando Capital de investimento Em jogo Para ele ir lá E fazer a coisa Pelo que eu entendi PLR Cara Eu já tive Eu tenho inúmeras pessoas No digital Que estão com negócios Grandes E que também Fizeram a mesma coisa Fecharam acordo Com uma pessoa Específica Passou para eles Os produtos Fez investimento Ele não toca Em nada E a pessoa Está ali Com os PLRs Todos os meses Rodando Funciona muito bem Mas tem que escolher Muito bem O perfil Da pessoa Ela tem que ser Bem autodidata E ela tem que ser Em primeiro lugar Uma boa líder Por que? Ela vai precisar De outras pessoas Com ela E pessoas Que não tem Um perfil Psicométrico Para lidar Com outras pessoas Com nível De liderança Não vão conseguir Se destacar bem Nessa área No máximo Vão ficar com um produto Nas mãos E vão fazer tudo sozinhas São as centralizadoras De tarefas E o que eu estou Falando mais De um produto Porque no mínimo A pessoa Pode chegar A fazer Três Quatro Produtos Para você Chegar a um faturamento De duas milhas Mês Com PLRs Há PLRs Que sozinhos Podem fazer isso? Sim Mas são mais difíceis De se encontrar Beleza? Então eu recomendaria Uma pessoa autodidata Com perfil De liderança Para você passar Essa oportunidade Funciona muito bem Hoje na minha equipe É isso que eu faço E várias pessoas Duas aliás Que assumiram A liderança De toda a parte De PLRs E eu não toco Mais nisso Nessa área Que se desenvolveu muito E tem cerca De 14 pessoas Eu tenho Três gestores De tráfego Eu tenho Um copywriter Eu tenho Uma pessoa De P&D O que é um P&D? Produto E desenvolvimento O que essa pessoa faz? A galera do tráfego Se preocupa Em Lançar visitas Para as ofertas O copy Está por trás Dos criativos Das VSL Dos vídeos de vendas Das páginas A pessoa De produto E desenvolvimento Está procurando Novas ofertas Hoje com essa equipe Nós temos um total De 25 PLRs Todos eles Rodam simultaneamente? Não De maneira nenhuma Não Mas Quando entramos Em algum tipo De sazonalidade O outro está ali Esperando Agora é a vez dele Ok? Isso gera um caixa Que para os outros Negócios Que eu tenho Com o Finch Nós praticamente Custeamos Toda a nossa operação Ou seja Toda a folha salarial Todos os fixos E etc Com uma fase Da nossa empresa Que se chama PLR É um cenário Maravilhoso Porque eu e o Finch Estamos focados Em equity Em criar Novos negócios Adquirir novos negócios E os custos Vêm de uma área Que se paga E acaba pagando Também porventura Todas as outras Toda a folha salarial 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 Tchau, tchau.